A mão no arriba, cintura sola, a meia vuelta e saco deduco Não tem quinta hora, que tu só não espesa, mover a cabeça A caia deduco, balança que é uma loucura Morena vem ao meu lado, fica e vai ficar ferrado Quero mexer com tudo, balança que é uma loucura Morena vem ao meu lado, fica e vai ficar ferrado Oi, 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 oi Vem pra quebrar cultura, vamos cansar Oi, 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 oi Seja morena ou loira, vem balançar Tudo, oi, oi, oi